Três perigos. Os abusos relacionados com o culto das relíquias são o prenúncio dos três perigos que ameaçam a piedade cristã nesta época, a superstição, a intolerância e a tibieza. No momento em que o cristianismo triunfa, esses perigos instalam-se no seu horizonte e é contra eles que, a partir de agora e sem cessar, a fé terá de lutar. A crescente massa de recém-convertidos traz consigo uma torrente de superstições que se lançam no seio, da verdadeira crença. Ontem usavam-se amuletos, hoje usam-se relíquias. Ontem acreditava-se nos dias fastos e nefastos, pergunto, ter-se a hoje de admitir em bloco que todos os dias são igualmente abençoados pelo Senhor. Ontem havia talismãs e fórmulas contra a má sorte, contra as serpentes e muitas outras ameaças, deve-se prescindir de tudo isso depois de recebido o batismo. Num curioso estudo, Bard cita algumas dessas fórmulas supersticiosas cristianizadas. Eis uma delas, contra as serpentes, a porta de Afrodite, Frodite, Rodite, Odite, Dite, Ti, U, Urur, Forfor, Jal-Sabaoth e Adonai. Eu te agarro, escorpião. Guardai esta casa de todo o réptil e de todo o mal. Depressa, depressa, aqui está focas. São João Crisóstomo censura os pais que, a fim de escolherem um nome para o filho, acendem várias velas, cada qual com um nome diferente, e adotam o da vela que ardeu mais tempo, porque isso é um sinal de longevidade. De que serve? Pergunta ele. Por sobre a criança uma campainha, braceletes ou um fio escarlate, quando bastaria pô-la sob a proteção da cruz. São contaminações quase inevitáveis, mas, por mais graves que sejam. Pois degradam a verdadeira piedade, não o são tanto como o perigo do orgulho e da violência que começam a manifestar-se agora, e que as terríveis lutas dogmáticas do século 4 tornam singularmente pesados. No limiar da sua vitória, a igreja encontra um mal de que sempre terá que defender-se, a intolerância, que é a própria negação da lei de Cristo, da lei do amor. É indispensável, sem dúvida, defender a verdade, e há princípios em que não se pode transigir. Mas, ao mesmo tempo, é necessário permanecer fiel à caridade, e entre estas duas exigências não se encontra facilmente o ponto de equilíbrio. Parece não haver dúvida de que nesta época, em que passa de perseguido a vencedor, o cristianismo conheceu, entre alguns dos seus, a tentação da violência, de uma violência que nem sempre se justificava pelo simples amor à verdade. Não há animais ferozes tão hostis aos homens como alguns sinistros indivíduos entre os cristãos. Estas palavras do historiador Amiano Marcelino poderiam parecer uma calúnia pagã se não encontrassemos afirmações semelhantes em Santo Agostinho e São Jerônimo. Infelizmente, o desfecho do caso priciliano confirma esses juízos. O prelado espanhol, cujas doutrinas teológicas se haviam afastado do bom caminho, é perseguido pertinazmente por dois bispos que o odeiam, acusado perante o imperador de exercer a magia e finalmente executado com quatro dos seus partidários. É de duvidar que a fé tenha saído vitoriosa deste primeiro ato público de intolerância. Simultaneamente, a fé sofre entre o povo uma espécie de lenta perda de forças. Tínhamos visto como no século III as longas pausas entre as perseguições terminavam por afrouxar a mola da energia cristã. O desaparecimento do perigo e a entrada em massa de convertidos na igreja provocam as mesmas consequências, mas de forma cada vez mais séria. O sal da terra torna-se insípido. É a tentação humana por excelência, aquela que os cristãos de todos os tempos têm conhecido com muita frequência. Como dirá Pégai, a alma fiel começa a ser uma alma, habituada, ir à igreja, de São João Crisóstomo, é muitas vezes uma questão de hábito. As assembleias de oração passam a ser reuniões profanas, onde pessoas de vida escandalosa vão tratar dos seus assuntos. Outrora, as casas eram igrejas, agora as igrejas parecem casas vulgares. Com a sua pena acerada, São Jerônimo traça o retrato de certos bispos, cuja grande preocupação é andarem bem vestidos, perfumados, frisados, calçados com sapatos de couro macio e que se assemelham mais a galãs do que a clérigos. E denuncia ainda o gosto pela intriga frutuosa, as heranças habilmente conseguidas, os magníficos palácios e as elegantes vestimentas. Devemos admirar-nos com estas observações. Tais desvios não têm nada de surpreendente. Por muito que nos aflijam, temos de reconhecer que resultam da própria natureza humana, desse substrato que toda a santidade do município do e o sangue vertido pelo Senhor não podem preservar do pecado. No momento em que o cristianismo acaba de converter o mundo, começa a sentir a necessidade de converter os cristãos. Por outro lado, se o conhecimento dos homens nos leva a não estranhar desmedidamente estes fatos, leva-nos também a não exagerar-lhes a importância. Em primeiro lugar, não há dúvida de que convém ter em conta a tentação profissional dos pregadores e moralistas de cátedra, a de acentuarem, no quadro dos seus contemporâneos, os traços menos lissongeiros. Vimos que já dos escritos de São Cipriano podíamos concluir que os próprios cristãos do tempo dos mártires cediam a semelhantes tentações. A verdadeira face da Igreja não nos é apresentada pelos supersticiosos, pelos intolerantes ou pelos tíbios, mas por essas inumeráveis almas que se mostram, nesta época, tão sólidas na fé como caridosas nas suas atitudes e exigentes para consigo mesmas. Aos cristãos muito tentados pelos bens do mundo opõem-se esses prelados que vivem como verdadeiros acetas, um Gregório Nazianzeno, um Maninho de Tours, um João Crisóstomo, cujos bens, como dizia este último, pertencem todos aos pobres. Contra os bispos desregrados que contribuem para o sangrento desenlace do caso priciliano, notemos o protesto doloroso e indignado de São Maninho e de Santo Ambrósio, e a violenta corrente de toda a Igreja que obrigará um dos responsáveis pelo drama a demitir-se do seu cargo. E se há cristãos muito tíbios, é preciso também, e muito mais pensar nos missionários que levam a fé e a verdade às terras pagãs ou às regiões supersticiosas, nos peregrinos que, à custa de mil esforços, viajam em direção ao túmulo de Cristo, nos organizadores da caridade cristã, cujo esforço admirável veremos mais adiante, e também nesses promotores da nova manifestação da vitalidade cristã que são os monges. Três perigos. Os abusos relacionados com o culto das relíquias são o prenúncio dos três perigos que...